Galera, é o seguinte, às vésperas da revelação de gameplay do Horizon 2, a Sony fez a apresentação sobre seu segmento de jogos e serviços. A gente tem informações oficiais sobre God of War Ragnarok, já vou explicar para vocês nos detalhes o modelo de serviço da Sony com o Playstation 5 e além, nos próximos anos, além de Uncharted 4 estar chegando para o PC. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo dessa vez para conferir as novidades da Sony, Playstation, Playstation 5, God of War Ragnarok. Cara, eu tive a impressão pessoal, nesses tempos de pandemia, cara, tem dias, tem semanas que a coisa está devagar assim, quase parando, saca? Para gente que trabalha com isso. E nos últimos dias com essas novidades da Sony, parece que cara, putz, que droga, essa droga dessa pandemia está indo embora e as coisas estão voltando ao normal, seguindo o fluxo. Assim esperamos, vamos ter fé. Vamos começar falando dos jogos exclusivos da Sony no PC, depois que o Horizon foi lançado, o Days Gone chegou agora para o PC. A gente fica se perguntando, qual é o próximo grande jogo da Sony que vai chegar também na plataforma PC? E a gente já tem esse nome galera, Uncharted 4. Nesse documento da Sony, essa apresentação foi para os acionistas, tá ligado? E a Sony criou uma sessão só para falar sobre isso, sobre os seus próximos jogos que vão chegar no PC. E abaixo de Days Gone, nos jogos que estão programados para chegar no PC, estava lá o Uncharted 4, Atif Zen, que é basicamente a confirmação do jogo chegando na plataforma. Minha opinião, galera, a Sony sempre focou nos exclusivos. A gente sabe, principalmente a Sony sabe que exclusivo vem de consoles. Então depois que você lança, por exemplo, Horizon, Days Gone e outros jogos que a galera joga depois de um ano, dois anos, ou de repente até mais, não faz sentido você manter aquele jogo exclusivo da plataforma, como por exemplo, alguns jogos que morreram ali exclusivos do Playstation 3, do Playstation 2, que eu acho que o medo da Sony era, pensando dentro da caixinha, cara, será que se a gente lançar os nossos exclusivos para o PC, será que a galera vai deixar de comprar os nossos consoles, ou o número de vendas dos nossos consoles, ele vai cair. E ela percebeu que não, por isso que está criando confiança, é mais uma fonte de receita, né? Que convenhamos, quem queria jogar Uncharted 4, por exemplo, não vai esperar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mas de repente tem aquele jogador que é de PC, ele é da plataforma PC, ali nativão, não teve a oportunidade de comprar um jogo, um Playstation 4, um Playstation 5, ele pode também gerar uma receita para a empresa comprando esse jogo, e é isso que a Sony descobriu, e ela está perdendo medo, eu acho que o próximo passo deve fazer um sentido de negócio para os caras, eles perderem um medo, por exemplo, de lançar uma franquia como God of War, Ragnarok no PC, esse talvez é o próximo passo, e os caras devem estar estudando isso. Agora vamos passar por God of War Ragnarok, galera, informações oficiais, estava lá no papelzinho da empresa, rapaz, papelzinho entre aspas, né? Tudo digital hoje em dia. E galera, talvez a gente tenha aí uma notícia ruim para os donos do Playstation 4, a gente já estava teorizando sobre isso, especulando, rezando do God of War Ragnarok, ele chegar também para o Playstation 4, infelizmente, ele não apareceu como um jogo de Playstation 4, e sim exclusivo para o Playstation 5. Ele não foi citado, a gente viu Resident Evil Village agora chegando para o Playstation 4, para o Playstation 5, um jogo multiplataforma, chegou para o Xbox One, Xbox Series, e a Capcom disse que só lançou porque o jogo conseguiu manter realmente a qualidade. realidade. Agora eu trouxe diversos vídeos para vocês que, de acordo com as nossas investigações, o God, ele pretende usar o mesmo sistema de viagem rápida que o Ratchet & Clank, Rift Apart, que é mais um exclusivo que vai ser lançado no mês de junho para o Playstation 5, e sai só para o Playstation 5 por conta dessa tecnologia, de você instantaneamente, você tá no mundo ali, de repente você vai para outro, volta para ele, viaja para outro, e isso a gente sabe que cara, não tem como você colocar isso no Playstation 4, entenderam? Eu torço ainda, eu ainda acredito, particularmente falando, eu ainda acredito que tem uma chance do jogo chegar para o Playstation 4, em virtude de tudo aquilo que eu falei para vocês, o Jim Ryan ter falado que eles vão continuar, de certa forma, dando um suporte para o Playstation 4 nos próximos dois anos, tem uma base de mais de 110 milhões de jogadores, mas fato é que a pandemia atrasou o God of War Ragnarok, ele provavelmente não vai sair em 2021, e o Playstation 5 galera, tá vendendo que nem água cara, a Sony nunca lucrou tanto assim, como com o Playstation 5 nesse determinado momento, se a gente pegar por exemplo, o Playstation 4, com 6 meses de vida e o Playstation 5, cara, o Playstation 5 vendeu muito mais, tá voando no mesmo período de tempo, e não tá sendo um início de geração fraco não, a gente tá tendo aí, a gente teve o Returnal, Ratchet & Clank, Rift Apart, Horizon 2, galera, é um início fortíssimo do Playstation 5, então esses argumentos, eles pesam contra o Playstation 4 ali, infelizmente, que é um detalhe esse esquema da viagem rápida, mas não é como o Resident Evil Village ali no começo, que você espera, a máquina de escrever, a leitura, cara, é uma coisa muito dinâmica, mas de qualquer forma, tava oficial nesse documento que o jogo é exclusivo do Playstation 5, vamos esperar, a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que essa novela ainda não terminou, calma. E outro fato engraçado foi o nome também, ele foi listado nesse documento como God of War Ragnarok, lembram que eu trouxe a notícia pra vocês, que o Corey falou, cara, lá no Twitter né, tudo acontece lá, e eu não conheço nenhum God of War Ragnarok não, sugerindo que o jogo teria outro nome, e a gente sabe que God of War Ragnarok é um nome provisório, e a Sony listou oficialmente né, pros seus investidores aí na apresentação, e o Corey já respondeu no Twitter, um Twitter que só as pessoas que ele mencionar, pode responder uma cara de decepção, informação, tipo, vocês colocaram o nome do jogo errado, tá ligado? Isso causou até uma certa confusão, a gente mesmo colocou lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, arroba o meu canal de games, que de acordo com o documento oficial era a confirmação, mas na verdade a Sony colocou o nome errado lá, e o Corey depois veio com essa cara de decepção no Twitter, entenderam? Então o jogo novo continua valendo, tá? Probablemente não vai se chamar God of War Ragnarok, a gente se chama aqui, a própria Sony chamou, eu acredito, porque é um nome provisório. Ô Corey, será que você não revelou o nome ainda do jogo para a Sony, para a empresa que você trabalha, caramba? E galera, a Sony tá super satisfeita com o desempenho comercial do Ghost of Tsushima, a gente acredita que vai chegar o 2 em breve né, o Returnal, e nesse relatório ela disse que vai continuar investindo em novos estúdios, novos IPs, os títulos First Party, Second Party, no caso Ghost of Tsushima né, que foi uma nova IP galera, geralmente eles têm medo de lançar uma nova IP, um título novo, porque não tem força como por exemplo, tanta força como The Last of Us, que já é uma IP conhecida, God of War, Ghost of Tsushima, o Horizon, estúdios como a Sucker Punch, a Housemarque do Returnal. Galera, esse relatório foi bem animador, tem o fato também de que a Sony pretende levar alguns dos seus títulos para o cinema e as séries, já fiz vídeo sobre isso, tem o fato também que ela quer levar suas IPs para o Android e para o iOS, eu ainda vou trazer um vídeo especial sobre isso, será que God of War vai chegar no celular? Ghost of Tsushima? Fato é que é tudo bem animador, eu espero vocês para a live de revelação do gameplay do Horizon 2, a gente tem novidades de Dying Light, Far Cry 6, cara, a coisa está movimentando. Considere ser um membro do meu canal de games e concorrer a todos os meses a prêmios aqui no canal, os subs lá da Twitch, o link está na descrição, concorrem também, se você for membro e subir ao mesmo tempo, você tem duas chances de ganhar e consequentemente, lógico, apoiar o canal. Mas é isso, eu espero vocês nos comentários, o que vocês acharam de tudo isso? Finalmente alguma coisa oficial, eu não quero levantar hype, mas quem sabe pode aparecer alguma coisinha de God of War nesse evento do Horizon? Quem sabe? Vamos esperar Horizon Zero Dawn lá, mas a gente tem que concordar que existe uma chance. Os donos de Playstation 4 estão decepcionados, espero vocês nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War, Sony, Playstation 5 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E aí